e se prepara viu se preparar aqui sem nada não mas se prepara se preparar aqui vem aí uma coisa muito forte mas o que que vem aí não posso fazer mais nada e para sei lá o mulher não faz isso comigo não é coisa ruim ou boa e daí quando vem coisa boa para tua vida tá louca louca